Oi meninas e meninos, voltei pra mostrar pra vocês que o feijão já tá pronto, mas antes da gente almoçar eu tava limpando aqui, olha. Menina, não sei da onde veio tanta formiga, tanta formiga, tirei tudo daqui, ó, esse spot maior, lavei tudinho, aí peguei o remédio pra colocar aqui, o remédio. Eu coloquei um pouco desse remédio na água, fiz ele um pouco líquido, ó, fiz ele líquido, mas é um pó branco, olha aqui no fundo, ó, mas depois que põe água ele fica nessa cor. E joguei ali na parede, ó, tá dando pra ver o pozinho? Porque tava preto de formiga, tinha uns pãozinhos aqui, né, que eu guardo pra esquentar, naia, fraia, fazer torrada, tive que jogar os põezinhos fora. Aí comecei a jogar pozinho branco ali, ó, esse pó é pra matar a formiga e não faz mal pro pet. Eu vou mostrar, ó, eu já mostrei no vídeo o pacotinho, né, do remédio. Olha, eu já fiz arroz, é só pra mim e o Júnior mesmo, né, então essa quantidade de arroz dá e sobra pra nós, tá? Então o almoço vai ser somente o feijão branco com salgado dentro e o Júnior já tá assando ali na e-fry, só o Júnior mesmo pra comer batata frita e empanadinho, né, mas diz ele que vai comer pedaço de carne seca, diz ele. Olha, meninas, com a mesma quantidade da água que eu coloquei, o feijão ficou, olha, eu botei um pouquinho de massa de tomate, botei, botei massa de tomate, que eu não gosto de ver o feijão branco. Mas o Júnior vai comprar pra mim colorau, páprica, doce e vou testar a páprica defumada, olha aqui, ó, com a mesma água que eu coloquei, tá vendo? Ó, pedacinho de carne seca, já experimentei, eu já coloquei sal, mas tá assim, ó, feijão inteiro, tá vendo? Mais macio, é só pra vocês verem como é que essa panela é maravilhosa, ó, tá aqui, olha, olha que panelada de feijão branco com carne seca, lombo, linguiça, ó, né, já tá prontinho, olha, o caldo vai engrossando, né? Gostaram que eu vim compartilhar com vocês nesse domingo, né, ó, o feijão branco? Meninas, eu não paro de receber mensagem e áudio no meu privado, no meu zap, né, falando pra mim do abuso, né, da ingratidão, né, Muitas pessoas que tem o meu zap estão falando comigo, ainda falam pra mim que é uma realidade, né, não adianta, quando a pessoa não quer mudar, não adianta, né, não adianta mudar O que é que o Júnior colocou aqui, ó, batata frita e nougat, e o Júnior botou aqui e já parou a airfryer Então as pessoas que tem o meu zap falam pra mim, Mara, não adianta, se a pessoa não quer, não adianta, mas eu penso a mesma coisa, quando a pessoa não quer, não adianta que ninguém muda ninguém Aí muitas pessoas estão falando, Mara, vai se arrepender muito, eu sei que vai, mas é o que eu falo, a vida é feita de escolha Não escolheu o que quer pra viver? Pessoa pode escolher, né, então, muitas pessoas estão mandando mensagem pra mim no meu whatsapp Vê lá se já tá pronto Então, é isso, né, eu tô tranquila, ó, eu tô na paz, graças a Deus, né, mas não ligo não, né, não esquenta a cabeça não Então, é, quem perguntou aí o que que eu uso no cabelo pra dar esses cachinhos, ó, eu uso vários produtinhos, né, eu gosto de usar o creme sem enxague pra cacho da Euseve Shampoo, shampoo, condicionador e creme sem enxague Eu uso, faço massagem com creme da Escala também E tem outros produtinhos também, e eu uso os produtos da Eudora também Principalmente os condicionadores de máscara, são maravilhosos, né Depois que eu comecei a cuidar do meu cabelo, meu cabelo começou a crescer, né, ele ficou liso, né, que eu nem uso prancha e nem secador Então, eu deixo ele, eu deixo ele caracoladinho, deixo ele com cacho nas pontas e é assim que eu cuido do meu cabelo Gosto de usar uns olhinhos também pra botar um cremezinho pra fazer massagem E também gosto de misturar a tinta que eu uso no creme pra não agredir muito os fios do cabelo, né E, não sei se eu vou mudar de tinta, eu tava querendo mudar de tinta, mas eu tô pesquisando também, né Mas, tá ótimo assim, gostaram? Que eu vim mostrar pra vocês o meu feijão branco, que está gostoso, delicioso Prontinho pra gente almoçar agora, né, foi bom que, né, só sujei duas panelas Porque a carne tá ali dentro, né, vai comer carne seca, gente? Vocês estão ouvindo, diz que vai comer carne seca, vamos ver se ele vai comer carne seca Mas, tá ali, terminando de fritar as batatas, os nuggets, que a gente vai almoçar Agora, eu botei esse pozinho pras formigas, varri aqui, né, porque fica cheio de formiga, meninas do céu Joguei os pão tudo fora, que eu tava guardando ali pra fazer torrada, né, que eu gosto de torrada Mas, fazer o quê? Com formiga não rola, né Agora, quando sobrar pão, eu vou botar dentro do freezer, né Então, é isso que eu vim compartilhar com vocês É um vídeo rapidinho, né, pra me mostrar pra vocês que o meu feijão ficou deliciosamente gostoso Pra vocês verem que a panela elétrica, ela é muito bom, porque ela não termina a água A água fica ali, a mesma quantidade de água, não queima, tranquilo, tá bom? Desde já, agradeço a canal que tá vindo aí me visitar Vocês que tão passando aí, que tem canal, vem me visitar Que eu também visito vocês, né, chegou aí os meninos, que eu já visitei os meninos, né, Lucas e Emanuel Beijo pra vocês, meninos Já fui lá ver o vídeo dos meninos, tava no parque de diversão, né Tem a outra amiga também, que eu vou ver daqui a pouco E no próximo vídeo, eu vou falar o nome de vocês, tá, que tem canal, que tá me visitando Vou falar o nome de vocês, vou falar o nome da amiga lá dos Estados Unidos também Que veio no meu canal também, já fui lá, já comentei, já assisti dois vídeos dela O filho dela é uma gracinha, né, muito bonitinho, tocando piano Acho que era piano que ele tava tocando, né Mas é muito bom essa interação assim, né De um amigo da plataforma visitar o outro Então, faz isso, não fique sozinha aqui na plataforma não Porque se vocês querem que o amigo visita vocês Vocês também tem que fazer a visita, ó São muitos amigos aqui na plataforma A gente tem que tirar um tempinho pra visitar cada um deles, né Então, na medida do possível que eu vou tendo um tempinho também Eu vou visitando os amigos Mas, não espero eu chegar até você não Porque são muitos Vem, porque eu já sei que vocês vêm Eu vou lá, deixar meu comentário De deixar, né, a minha curtida Tá bom? Então, vamos ficando por aqui Bom domingo, que o Júnior já tá arrumando a mesa Pra almoçar, né, Júnior? Vamos almoçar agora Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau